momento do dia das crianças é a lindeza a não sim é o 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 Você sabe que você é muito querida da gente, né? Não é só desse publicão, olha, é tudo em pé pra você Vocês gostam da Eliana? Olha aí, chorando, ela quer entregar uma carta Ela quer entregar uma carta Dá um beijo aqui Oh, que coisa, que paixão As lourinhas dão certo, né, Jaqueline? Obrigada Dão certo com as crianças, né, Yasmin? Mas as morenas também Oi, obrigada pela graça Muito amara É, uma graça Amara, morena Angélica, Xuxa A Xuxa me mandou um beijo também pra você Dá um beijinho aqui na jada Yasmin Eliana, você viu que coisa mais gostosinha Essa é a Laura Tá chorando com a explosão Mas isso deve ser muito bom, né, Ebi? Yasmin, Yasmin Ótimo, tô Olha, assim, a semana que vem eu venho com esses dois laçarotes, assim Eu quero imitar você Mas você ficou ótima na foto, viu, Ebi? Você ficou ótima já com os laçarotes ali no cabelinho Pois é, mas ali tava um cabelo um pouco liso Aí eu fiz trança Ah, é chapinha, né? Gostou da trança? Amei, tá linda Que chapinha? Chapinha é um negócio que a gente passa, assim, pra alisar os cabelos, sabe? É É, 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 é o truque Sua linda Eu dou um soco em você, hein, você tá muito linda Sou carinhosa Que segredo é esse? Claro Ah, ela me contou o segredo da beleza Olha que coisa louca Espero que ele não tenha ciúme, hein Não, não tem, não Ele anda pra todo o Brasil Te pega todo mundo Não se fala assim comigo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Para ser um grande mestre Pokémon Tem que ter coragem e ser muito bom E a equipe rápida te desafiar Se a jornada é longa, a gente aguenta Pois eu sei que tem mais de cento e cinquenta E a grande batalha vamos conquistar Vem, vem, vem Vem aqui comigo Vem, vem Vem correr perigo Vem, vem Que a hora vai chegar Vem, vem Vem aqui comigo Vem, vem Vem correr perigo Vem, vem Que a hora vai chegar Pokémon Pokémon, Pokémon Quanta emoção Pokémon, Pokémon Todo Pokémon Tem magia e poder Pokémon, Pokémon Queremos que pegar Pokémon, Pokémon Quando encontrar Um grande mestre eu vou ser Vem, vem Vem, vem Vem aqui comigo Vem, vem Vem correr perigo Vem, vem Que a hora vai chegar Vem, vem Vem aqui comigo Vem, vem Vem correr perigo Vem, vem Que a hora vai chegar Para ser um grande lance pokémon Tem que ter coragem e ser muito bom E aí que fica pra te desafiar Se a jornada é longa, a gente aguenta Pois eu sei que tem mais de cento e cinquenta E a grande batalha vamos conquistar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem com o meu perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem com o meu perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Pokémon, Pokémon Obrigada Ai meu Deus do céu, o que eu faço? Eu queria todas vocês, toda semana aqui Feliana, 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 Feliana Linda Vocês todas depois tem que dar receita por escrito Para ficar assim sempre linda Nossa Rede Record Parabéns, hein Obrigada mais uma vez Dermival, né Marcos, Marcos Aragão Marcos Vinícius Seu Dermival, Gusto Gonçalves Muito obrigada, ele sempre me libera Mas veja pra mim aqui no seu programa Eu fico muito feliz De verdade mesmo, muitíssimo obrigada a Rede Record Fica aqui um pouquinho com a gente A gente já vai Crianças felizes A gente volta, já já, ok Fica aí Olha aí, Eliana Olha aí assim, no vídeo Vem, vem Vem aqui comigo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Minha hora vai chegar Vem, vem Vem aqui comigo